Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou super animada para partilhar uma encomenda muito especial com vocês. Chegou aqui em casa os tão esperados cadernos inteligentes que eu comprei. E eu mal posso esperar para vos mostrar todos os detalhes. Vamos lá? Este aqui é o caderno inteligente. Ele é perfeito para quem ama organização e praticidade. Olhem só esta capa maravilhosa, gente. Ela é super resistente e tem um design incrível. Mas o que torna este caderno tão especial é a flexibilidade dele. O grande diferencial do caderno inteligente é que ele é totalmente personalizável. Vocês podem adicionar, remover e reorganizar as folhas do jeito que preferirem. Isso é ótimo, porque vocês nunca mais vão precisar de arrancar folhas ou ficarem presos à ordem fixa de um caderno comum. Além disso, ele vem com vários acessórios incríveis, como divisórias, marcadores de página e até autocolantes para deixar tudo mais divertido e organizado. Deixem-me de mostrar para vocês verem como é fácil mudar as folhas do lugar. Vocês só precisam de puxar assim. E pronto! E para colocar de volta é só pressionar e encaixar. Super simples, não é? Isto facilita muito na hora de estudar, fazer anotações ou até mesmo organizar as tarefas do dia a dia. Eu sempre tive dificuldade em organizar-me com os cadernos comuns, porque eu gosto imenso de ter tudo bem dividido e acessível. Com um caderno inteligente, eu sinto que finalmente encontrei a solução perfeita para as minhas necessidades. Além de lindo, ele é super prático e versátil. E malta, eu já me ia esquecendo de vos mostrar esta agenda maravilhosa, também do caderno inteligente, que não veio nesta encomenda. E eu até a comprei na Note. Ela é simplesmente perfeita. E quem sabe um dia, né? Eu venho a ser embaixadora do caderno inteligente. Caderno inteligente, nota-me, estou livre, preparada. E pessoal, eu amei o amor, o carinho e a delicadeza que eles colocaram no embrulho dos cadernos. Veio tudo em ótimo estado. Eu simplesmente amei, notou-se, a dedicação e o carinho que eles colocaram. Então, foi isto pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o caderno inteligente. Se vocês também amam organização e querem algo funcional e estiloso, eu super recomendo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar o que acharam e de se subscreverem no canal para não perderem nenhuma novidade. Um beijo, até ao próximo vídeo.